Eu estava precisando muito pintar minha casa, mas infelizmente eu não tinha dinheiro, pois os últimos trocados que eu tinha, emprestei para um amigo meu. Ele obviamente não me devolveu, por isso vou chamá-lo aqui hoje, pois eu realmente estou precisando pintar minha casa. Assim que ele chegou, começamos a conversar, e aí perguntei sobre o dinheiro que estava me devendo. Eu já sabia o que ele ia dizer, e foi exatamente isso que ele disse. Estava sem dinheiro, pediu mais um pouco de tempo, pediu desculpas e tals. Típico de pessoas caloteiras, quando estão precisando, dizem que vão te dar até a vida delas, mas quando recebem, fazem corpo mole e nunca te pagam. Foi por isso que assim que ele acabou aquela explicação mentirosa, eu peguei a cabeça dele e bati com muita força na parede, várias e várias vezes. E olha só que maravilhoso, agora tenho tinta, agora sim, posso pintar minha casa. Tinta, agora sim. Tinta, agora sim. Tinta, agora sim. Transcrição e Legendas Pedro Negri